Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com uma peça diferente para vocês, essa pochete. Então, eu fiz essa aqui, né, fiz um teste, fiz essa aqui, essa pochete. Aí eu falei, bem, uma pochete prática, eu vou compartilhar com vocês, né, com meus amigos e minhas amigas. Então, hoje, nós vamos fazer essa aqui. Olha, gente, coloca na cintura, peça muito útil. Esse tecidinho aqui, que eu tô usando, estampado, que é maravilhoso, né, é da GWM Estampas. Esse tecido, o estampado, ele é gabardine e estruturado com nailo 600. Ou seja, esse tecido já vem estruturado, vocês não precisam se preocupar, tá? Quem tiver interesse em adquirir esses tecidos, o link está aqui na tela. Vocês vão entrar, pedir informações ou comprar inbox ou pelo WhatsApp, que também está aqui na tela. Não esqueçam de falar que vocês são alunos da Lulamper, por quê? Vocês vão ter 10% de desconto e mais um brinde surpresa, tá bom? E quem que não quer? Gente, é muito rápido a entrega e os tecidos são maravilhosos. Agora, quem não quiser fazer com esse tecido, é lógico, faz com tricoline, tá? E estrutura com a manta R2 ou com o outro estruturador, né? Então, não vou dizer assim, definir. No passo a passo, eu vou explicar pra vocês como fazer, tá? Esse aqui, nessa partezinha aqui, eu usei a entretela, né? Então, também pode estruturar com a entretela grossa. Fica muito bom também. Então, vamos ao passo a passo. Então, vamos começar pelo molde. Apenas um, gente, tá? Olha, 18 por 14. Qualquer papel, tá? Vocês fazem isso. Na lateral, mede 3 centímetros pra cá. Na outra, também. 3 centímetros e marca. Do outro lado, aqui também. 3 centímetros e do outro, 3 centímetros. Aqui, ó, certinho. Tá? Dobra. Ao meio. Vão precisar de um círculo com 7 centímetros de diâmetro. Olha, 7 centímetros. Eu tô usando isso aqui. Aí, nós vamos fazer isso. Aqui tem uma marcação e aqui tem outra. Nós vamos colocar exatamente aonde tá marcado, de um ponto a outro. E vamos fazer isso. Marcar. Os dois lados. Marcou, vamos cortar. Vamos cortar. Pronto. Aqui nós já temos o molde, tá? Com o molde pronto, vocês vão precisar cortar. Eu falei que eu tô usando esse aqui, da GWM, né? Que ele já vem estruturadinho. Mas, quem for fazer com o outro, corta. Dois, principal, mesmo tamanho, tá? Não vai ter que, ah, deixar tamanho pra... Não, é do mesmo tamanho. Risca e corta. Corta. Se for fazer com tricoline, né? Você vai estruturar ou com a entretela. Aquela entretela mais forte, né? Que não é a média. É a mais grossa, né? Ou com a manta R2, tá? Então, vai cortar duas dessa. Dois forros. Mesmo tamanho desse, tá? E mais a manta ou a entretela, ok? Essa aqui, eu já até fiz um zigue-zague pra prender as duas, tá? O forro e a peça principal. Pro zíper, né? Aquela parte da lateral e de cima, que é isso aqui, olha. Essa parte de cima e a lateral. Tá? Vocês vão precisar cortar quatro peças de 27 centímetros por 4 centímetros. Eu já estou usando aqui a entretela média de tecido, ok? Duas com entretela e as duas pra forro do mesmo tamanho. Desculpa. Aqui eu estou usando o zíper de metro. Isso aqui, como tem 27 centímetros, eu cortei ele um pouco maior e depois eu só vou acertar aqui direitinho. Vocês podem pegar um de 30 centímetros, né? Quem não quiser usar esse aqui. Só que eu acho importante vocês usarem o mais largo. Ele tem 3 centímetros de largura, esse zíper. Porque fica mais bonita a peça. Pra lateral. Que é isso aqui, olha. Dessa que já tá, que eu já fiz, né? Essa parte aqui. Vou precisar de duas peças. Uma pra forro. E outra pra principal. Já tá também estruturada com a entretela média de tecido. Essa peça média. Deixa eu lembrar aqui do... 32 centímetros por 8. Duas peças. Vamos fazer um bolsinho. Pra colocar, porque é sempre bom, né? Que a gente guarda, guarda um... Pra guardar dinheiro, essas coisas. Nessa aqui eu não coloquei, tá? Bolso. Mas... Eu acho interessante ter. Duas peças de 13 por 19 centímetros. Aqui eu tô usando tricoline 100% algodão. Essas peças aqui é o brim fino, tá? Essas azuis. Vão precisar de um zíper, desse bolso, de 15 centímetros. Pra essa parte aqui, de trás, onde vai segurar o cinto. 7 centímetros. Duas peças. 7 centímetros. Eu tô usando aquela alça pronta. Ela tem 2 centímetros e meio de largura. Tá? Mas vocês fazem de tecido. Não tem problema. E estrutura ou com a entretela grossa ou com a manta. Pode ser R1. A parte do cinto tem 97 centímetros. 2,5 de largura. Vamos precisar desses reguladores também de 2,5 de largura. É o mesmo que usamos em mochila, né? Gente, uma coisa. Esse cinto aqui, essas medidas que eu dei, é pra pessoa que usa o tamanho de calça. 38 ou 40. Tá? Porque se for uma pessoa maior, né? Que usa um número maior, vai ter que aumentar isso aqui. Mesmo pra regular, tá? Aí só é medir e fazer o certinho. Então, vamos lá. Vamos começar. Olha o que eu vou fazer aqui. Começar aqui pelo cinto. Isso aqui eu já ensinei, né? Olha, eu coloquei o regulador, depois coloquei essa peça aqui e eu vou fazer isso. Já ensinei, mas eu sempre tô ensinando, né, gente? Porque eu sei que tem muita iniciante. Ah, eu sei que eu já tenho no meu vídeo, mas é interessante ensinar. O meu canal já tem ensinando isso aqui. Olha, coloca aqui dentro, isso é muito simples. Deixa eu ver se eu tô fazendo a coisinha certa. Acho que eu tô, sim. Por aqui. Aqui, olha. Vamos entrar aqui. Deixa eu só... Vou dar aqui. Entrou aqui. Entra novamente. Porque essa coisa aqui, ela é bem grossinha, essa alça. Olha, essa aqui tem que ficar livre pra poder regular. Tá? Olha aí. Tem que ficar livre. E vamos colocar aqui pra dentro... Quatro centímetros, mais ou menos, essa parte aqui, ó. Acho que é até menos de quatro centímetros. É, quatro centímetros tá bom. Vamos colocar e... Costurar aqui, ó. Costurar não nessa peça que vai ficar pra regular. Costurar nessa peça aqui de trás. Tá? Faz uma costurinha aqui. Bem reforçada, prendeu. Aqui, a mesma coisa. Olha a posição que tá aqui, ó. Né? Vamos colocar essa aqui. Simples. Então, eu tô ensinando, mas... Aí, coloca assim, ó. Três centímetrozinho, vocês entram. Ó. Aqui. E passa uma costurinha também. Aí, esse cinto aqui já fica pronto, ok? Vamos deixar pra cá. Aqui, essa parte nós vamos usar o forro, que vai ficar nessa parte... O forro. Nós vamos colocar o bolsinho que vai ficar nessa parte da frente, tá? Da... Dessa pochete. Essa parte aqui... É a parte de trás. Eu já coloquei, né? O forro e já prendi. O que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar o meio. Tá? Encontrou o meio. Fazer isso aqui, gente. Olha o que eu fiz. Vamos. Medir quatro centímetros. Dessa base pra cá. Olha, quatro centímetros. Deixa eu colocar mais assim. Isso. Medir esses quatro centímetros. Aqui, ó. Quatro centímetros. Nessa lateral, vocês vão deixar... Acho que o três tá muito coisa. Vamos deixar aqui também quatro centímetros. Pra cá. Tá? E depois nós vamos fazer isso aqui. Medir esses quatro centímetros aqui... Vocês vão pegar dessa marcação e medir seis centímetros. Mais. Medir seis centímetros. E medindo daqui pra cá também três centímetros. Isso aqui vai fazer do outro lado a mesma coisa. Então... Aqui. Quatro centímetros. Aqui quatro centímetros. E aqui também quatro centímetros. Aí vamos posicionar. Colocar essa pecinha bem em cima dessa marca aqui. Né? E em cima da outra. Ela tem sete centímetros. Só que ela vai ficar assim, ó. Tá aqui a marca. De seis centímetros. Coloca exatamente na marca. E passa uma costura aqui. Bem reforçada. Prendendo. Isso nós vamos fazer aqui. E esse outro lado também. Tá bom? Eu vou fazer assim. Depois pra acelerar isso aí. Pra não... O bolso. Olha o que eu vou fazer nesse bolso. Essas duas pecinhas. Vou fazer isso aqui. Com essas duas peças. Aqui, ó. Eu vou colocar esse zíper. Aqui. Direito com direito. Coloca aqui, ó. Olha o que eu vou fazer nesse bolso. Deixa eu só ver aqui. Como é que eu vou... Coloca aqui, ó. Direito com direito. E costura. Costurou. Vai passar aqui uma costurinha pra rebater. Tá? Aí vem... Com esse outro lado aqui, ó. Aí costura. Também. Aí o outro passo eu vou falar pra vocês depois, tá? Pronto. Mais uma, né? O zíper. Também já ensinei. Tem no meu canal vários. Olha. O que eu vou fazer aqui, eu já fiz desse lado. Vamos colocar aqui, ó. O cursor tá pra cima. Vamos pegar essa peça que já está com entretela. Vamos colocar aqui. Direito com direito do zíper. E vamos colocar o forro direito pra cima. Fazer isso aqui. Vamos passar uma costura aqui. Desvirar as duas peças, né? E vamos rebater. Tá? Igual eu fiz aqui, ó. Ok? Então, eu já vou fazer isso aí. E já vamos dar continuidade. Então, eu já concluí o cinto. Tá? Vai ficar assim, né? Simples, né? Bem simplesinho esse cinto. A parte de trás, olha. Já coloquei também aonde vai o cinto, né? Que vai ficar presinho. Quatro de cada lado, tá? Ó. Só pra vocês conferirem. Fiz isso em toda a lateral. O bolsinho. Fiz aquilo que eu expliquei. E já costurei as laterais. De que forma? Olha essa parte. A parte de baixo, eu, como eu falei pra vocês, que um lado eu já ia rebater a costura. Que é a parte que fica embaixo, né? É onde fica a abertura do bolso. E aquela parte de cima, só é fazer isso aqui, ó. Deixa essa dobrinha e passa duas costurinhas aqui. Passou essas duas costurinhas, vamos desvirar. Olha, é opcional, gente. O bolso. Achado? Eu não tô afim de colocar o bolso. Eu não quero... Sabe? Não coloca. Tá? Até pra facilitar pra vocês, né? Ou então, colocar um bolsinho simples. Não precisa colocar um com zíper. Olha, aquela parte que deixa dobradinha pra ficar assim, ó. Bem simplesinho. Aqui, ó. Aí, a parte que eu fiz aquela... Rebati a costura. Essa parte que vai ficar o bolsinho mesmo. Que é a parte que a gente vai usar. E vamos colocar ele aqui. Vamos centralizar. No forro, tá? Vira. Vamos colocar. Tá aqui o meio. Vamos encontrar o meio dele também. E vamos colocar aqui, ó. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui essa pontinha, que não ficou muito. Tá. Centralizar. Centralizei aqui de que forma? Aqui, ó. Quase 3 centímetros de cada... Aqui. Cada lado. E aqui, 3 centímetros e meio. Nas laterais. Aí, vamos passar uma costura pra prender esse bolso. Agora sim. Nós vamos passar uma costura aqui nessa parte de cima pra rebater a costura. E ela vai ficar presinha aqui, ó. Esse bolsinho vai ficar preso. Rebateu aqui. Vamos passar outra em toda a lateral, ó. Aqui. Pra prender. Aqui. 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 O zíper. A parte do zíper. Já concluí. Fica assim. Né? Vamos pegar essa parte que tem a entretela, colocar aqui, ó. Direito com direito do zíper. Colocou essa parte do forro também direito pra cima. Vamos colocar aqui. Passar um pezinho de máquina. Vira o outro lado. A mesma coisa. Direito com direito. E a parte do forro também. E passar também uma costura. Então, já posicionei o bolso. Olha aquela parte que eu fiz, olha aqui, ó. Que eu coloquei a... Rebati a costura primeiro, né? Porque vai ficar assim, abertinho, né? Claro. Pronto. Esse bolso vai ficar na parte da frente da pochete, tá? Essa na parte daqui. Aqui atrás tem isso aqui e eu não quis colocar. Que tem essa parte onde vai o cinto, né? Então, vamos fazer isso. Pra concluir. A parte pra cima do bolso. Aonde vai ficar o zíper. Olha, a minha pochete, ela vai ficar assim. Então, eu quero... Olha, que ela abra assim. Esse lado, né? Direito. Quem for canhota pode fazer pra cá, né? Então, o que que eu vou fazer? Já encontrei o meio dessa peça. Aqui também encontrei o meio. Aqui também. Encontrei o meio. E nessa peça também. Já virei e encontrei o meio, tá? Marquei. Então, como eu falei, eu quero que a minha peça abra assim, né? Essa parte é a frente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Colocar direito com direito do zíper. Virar. Aqui, direito com direito. E vou fazer isso. Vou prender. Aqui eu vou prender com esse prendedor. Você pode colocar um alfinete. Vou prender toda a volta. Tá? Olha. É importante, gente, que vocês... Prendam, tá? Com alguma coisa. Pode ser com alfinete ou com qualquer pregadorzinho. Olha aqui. A outra marcação junto com essa marcação. Vai dar certinho. Olha. Então, feito isso, nós vamos fazer toda essa lateral, passar uma costura. E vamos colocar essa aqui também. Tá? Vamos colocar essa aqui assim, olha. Essa aqui não tem... Como é a mesma medida, você pode colocar aqui. A mesma medida aqui, né? Nessa parte que vai o cinto. Vamos fazer isso. Só lembrar uma coisa. Vamos deixar o zíper aberto pra poder desvirar. Aí, coloca marcação com marcação também. E vamos fazer isso em toda a volta. Passar uma costura. Tá? Passar uma costura. Agora, o acabamento vai ser com viés. Eu vou usar esse viés... Aqui. Ele é de... 3,5 cm de largura. Deixa eu só conferir aqui pra vocês. É. Mostrar aqui que é melhor. 3,5 cm de largura, tá? Então, eu vou fazer essa costura. Primeiro, eu vou fazer a costura. Depois, eu faço o acabamento com o viés. Eu falei no meu vídeo anterior. Não adianta mostrar, gente. Como fazer, né? As pessoas que já sabem, é muito fácil. Mas, pras iniciantes... Não é que eu não tá mostrando aqui nessa peça. Eu vou... Como eu falei, ainda vou fazer um vídeo mostrando como se... Como eu coloco o viés. Tá bom? Então, eu já vou fazer isso. Então, mais uma peça pronta. Olha como ficou essa pochete. Prática, útil, muito útil. Olha aqui atrás. Olha, gente, que gracinha que ficou. Deixa eu tirar só esse fiozinho aqui. Pronto. Pronto. Mais uma peça, tá? Então, gente. Mais uma peça pronta, né? Essa peça aqui, prática, útil, né? Gente, saiu assim, coloca na cintura e vai embora. Né? Então, espero que vocês gostem. Então, espero que vocês gostem. Sempre pensando em vocês, fazendo peças que vocês possam vender, presentear, né? E usar também. Agradeço a todos vocês que estão curtindo o meu vídeo, dando o seu joinha, compartilhando. Estamos seguindo no Instagram, no Facebook. Estão deixando os comentários, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens que vocês mandam pra mim, tá? Outra coisa. Quem tiver interesse nos moldes, aqui embaixo e na tela também, tem o link do grupo fechado Lulamper Moldes. O que vocês vão fazer? Pra participar desse grupo e ter direito aos moldes, vocês precisam estar inscritos no meu canal, tá? Então, se inscrevam no canal, cliquem lá, apertem lá o sininho pra quando eu postar os vídeos, vocês serem avisados. E entrem no grupo e pedem participação, que eu aprovo com muito prazer, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri